Aonde vai, Cristina? Vou dar um presente para o Rafael. Eu não disse que eu estou disposta a tudo para ter o Rafael nas minhas mãos? Cristina decide reconquistar a confiança de Rafael. Ela comunica à sua mãe que sairá em busca de um presente especial para Rafael. Logo em seguida, pede para que Ivan a leve até a casa de sua avó. Para onde vamos? Para a casa de minha avó, quero fazer uma surpresa para o meu marido. Surpresa para seu marido? Confie em mim, Ivan. Confie e irá longe do meu lado. Adelaide fica perplexa com a visita inesperada da Serpente da Enganação. Cristina pede uma foto de Luna para presentear Rafael, o que deixa Adelaide ainda mais confusa e intrigada. Quero saber se a senhora tem uma foto da Luna. Dia desses, houve um acidente com o retrato da Luna. Eu queria uma foto da Luna para eu moldurar e dar de presente a ele. Adelaide se deixa enganar pela encenação de Cristina e fica encantada com a aparente atitude de reconciliação da neta. Mal sabe ela que a cobra venenosa está apenas preparando o terreno para seu plano de vingança. Eu tenho sim várias fotos da Luna. Eu vou pegar uma que o Rafael não tenha. Eu sinto tanta alegria de vê-la expressar tão bons sentimentos. Adelaide pega a foto para Cristina que a agradece com um beijo. Adelaide fica ainda mais assustada. A avó, emocionada, comenta que sempre sentiu falta de demonstrações de carinho por parte da neta. Cristina, o que é ela com você? Não costuma me beijar? Eu sempre senti falta da demonstração de carinho da sua parte. Eu tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos. Cristina pede que Ivan avise a Rafael que ela estará esperando por ele no ateliê. Em seguida, a víbora conta para a mãe que pegou uma foto de Luna com sua avó. Débora pensa em outro propósito para a foto. Mas Cristina revela que há um presente para Rafael. Vem visitar a vovó e pedir que ela me desse uma foto da Luna. Quer que eu a leve daquela bruxa que já nos ajudou outras vezes? Vou dar a foto de presente para o Rafael. Para mostrar a ele como sou boa, generosa. Rafael, ao saber que Cristina está mais uma vez no ateliê, não consegue esconder sua irritação. No entanto, a peçonhenta ardilosa, sempre um passo à frente, já tem tudo planejado. Ela desarma Rafael ao dizer que quer se redimir e que trouxe um presente para ele. Sabe que não quero que volte esse ateliê. Está proibida. Já destruiu o retrato da Luna, agora o restaurador está com dificuldades em refazê-lo. Fui até a vovó e trouxe um presente para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.